O Ministro da Saúde anuncia o fim da emergência em saúde por causa da Covid-19. Mais informações da Capital Federal, fala Rafael Porcópio. O Governo Federal deve publicar nos próximos dias um ato normativo que põe fim à emergência em saúde pública de importância nacional, que foi imposta em decreto em 2020 devido à pandemia de Covid-19. O anúncio foi feito em pronunciamento nesse domingo pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Nos próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão. Esta medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro já vinha cobrando a medida que, segundo ele, pretende passar uma sensação de normalidade com a diminuição de mortes e casos de coronavírus no país. A decisão do governo, no entanto, não impõe o fim da pandemia, medida que cabe à Organização Mundial de Saúde. E, na verdade, ontem o que o ministro fez foi anunciar que vai anunciar, né? Foi o anúncio de que haverá o anúncio, porque ainda não está valendo. A retirada da condição emergencial da pandemia no Brasil pode impactar a autorização emergencial de vacinas e remédios. Hoje, no Brasil, os imunizantes da Pfizer, da Janssen e da AstraZeneca já têm o registro definitivo da Anvisa e, portanto, não sofreriam com essa medida. Já a Coronavac continua sendo aplicada em caráter emergencial, com base em uma resolução da agência reguladora que estava atrelada ao estado de emergência vigente. Para o infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, Evaldo Stanislau de Araújo, o anúncio do governo é natural em meio a um cenário epidemiológico do país, com redução no número de casos, também no número de mortes. No entanto, o médico, também especialista em saúde pública, espera que a autorização para imunizantes e medicamentos de uso emergencial seja estendida. Eu, pessoalmente, acho que o momento da pandemia permite que essa medida seja tomada, mas a contrapartida para que isso seja feito é que a gente tenha celeridade em outras medidas que precisam ser feitas, como, por exemplo, análise e incorporação de medicamentos estratégicos. É o caso, por exemplo, do Paxlovid, que é um medicamento antiviral específico para o vírus da Covid, que tem uma autorização emergencial, mas que precisa avançar nessa incorporação. Se houver uma sincronia entre o rito normal e a remissão do estado de emergência, não vai haver um grande impacto na saúde do Brasil, não.